E aí pessoal, a gente tem o nosso último dia de viagem no navio, nós depois vamos ficar ainda mais três dias em Copenhague e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do navio que a gente fez uma semana de viagem passando nos lugares que vocês viram nos anos anteriores. Nós fizemos paradas em quatro países, que foi a Finlândia, Estônia, Rússia e Suécia e o navio é bem legal, é um navio que não é muito novo, ele é de 2010, é da Royal Caribbean que é uma empresa que a gente gosta muito de trabalhar, é uma empresa muito boa, os navios tem qualidade. A gente fechou um pacote de bebidas no início da viagem, que incluía basicamente todas as bebidas a bordo e isso economiza bastante porque você acaba ficando mais livre e tal. E eu vou mostrando pra vocês, esse navio ele tem dois restaurantes principais e mais quatro outros extras que vocês podem escolher, tem alguns pagos, tem duas piscinas, aliás, três piscinas, uma com topo água uma outra que é a principal, que é essa aqui e tem o solar, que é um lugar fechado porque esse roteiro é um lugar muito frio, a gente tá na Escandinávia e eu vou mostrando pra vocês aqui mais. Beleza? Vamo nela! Beleza? Vamo nela! Música Então pessoal, o Serenade of the Seas que é esse navio, ele tem muita atividade, tem boate, tem piano bar, tem cassino, tem sala de jogos, tem golfe, é muita coisa pra gente fazer aqui. Nós ficamos aqui dois dias inteiros navegando e não deu tempo de conhecer o navio todo. Então assim, é uma opção muito boa, eu gostei muito de ter feito esse roteiro de navio, porque as cidades, elas são cidades teoricamente pequenas, tirando Estocolmo que é bem grande, o resto são cidades pequenas, então deu pra gente conhecer bem. E você tem todo o conforto de estar num hotel cinco estrelas, não precisa ficar pegando mala, fazendo viagem, é uma opção muito boa. Eu vou continuar mostrando pra vocês que a gente só passou aqui no deck de cima, que é onde tem a piscina e tal. Eu vou descendo, vou mostrar um pouquinho de que eu vou estar na via agora, beleza? Vamos nessa! Tchau, tchau! Eu espero que vocês tenham curtido bastante esse nosso passeio, foi uma viagem incrível, eu tinha muita vontade de fazer esse roteiro já há algum tempo e foi muito, muito especial. Nessa época do ano a gente tem sol aqui até meia-noite, uma hora da manhã, e as três ele já tá assim como vocês estão vendo agora. É um espetáculo da natureza, porque a gente sai do jantar às vezes onze horas, meia-noite, quando vai pro deck assim, fica olhando, tá indo aquele pôr do sol lá no fundo, lindo. É muito bonita a paisagem. Eu espero que vocês tenham curtido bastante com a gente. E aí, galera, a gente tá aqui em Copenhague agora, exatamente no Castelo de Amália, que na verdade é um complexo composto por quatro edifícios que fazem o Palácio da Família Real de Namarquesa. Eles usam essa região como moradia desde o século XIX, e a gente tá só começando o dia, eu vou mostrando pra vocês aqui um pouquinho da cidade, que é muito bonita, muito bonita. O dia tá lindo, não tem uma nuvem, e a gente vai curtir bastante. Vamos nessa? Galera, um dos pontos turísticos mais visitados aqui de Copenhague é essa estátua da Pequena Sereia, que foi um escritor, na verdade, namarquês que criou a história, que virou tema na Disney, muito famosa, todo mundo conhece. E é um dos pontos mais visitados aqui, você vê que tá lotado com filo pro pessoal tirar foto. Vou filmar um pouquinho pra vocês, e a gente continua, beleza? E aí galera, a gente tá finalizando mais uma viagem que foi incrível. Como eu falei já, esse roteiro eu tinha muita vontade de fazer. É um roteiro lindo, a Escandinávia vale muito a pena. E eu tô realizado, assim. A cidade de Copenhague também me surpreendeu, era uma cidade que eu já imaginava que era bonita, mas ela é bonita. A gastronomia é incrível, eu não comi em um restaurante ruim. E eu queria agradecer a vocês por ter acompanhado a gente. Quero agradecer também nosso patrocinador, Fortur, que tá sempre aí ajudando, sempre apoiando o nosso programa, que leva sempre mais informação pra vocês. E é isso aí, o próximo vídeo te leva, continua. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho